Sobre os discos de corte de madeira, eu queria que vocês entendessem, né? Enfim, todo mundo sabe disso, que a madeira o que? Ela tem as fibras, né? Então as fibras estão correndo o que? Nesse sentido aqui. E disso resulta que a gente tem dois tipos de corte que a gente pode fazer na madeira, tá? Dois básicos, né? A gente pode querer cortar a madeira nesse sentido aqui, ou seja, no mesmo sentido das fibras. Ou a gente pode querer cortar a madeira nesse sentido aqui, que é o que? No sentido contrário, no sentido transversal as fibras da madeira. E agora eu vou mostrar pra vocês com dois videozinhos usando formão, que são cortes completamente diferentes, tá? Que vão exigir discos também diferentes. E agora eu vou mostrar pra vocês. Dê uma olhada nesse disco. Esse aqui é um disco com dentes alternados, tá certo? Então se você ver esse dente aqui, ele tem a ponta afiada pra direita. E o traseiro, atrás dele, tem a fiada pra esquerda. O próximo pra direita. Enfim, cada dente é afiado por um lado, tá? Ele tem uma ponta. Por isso que esse tipo de disco aqui, ele deixa um pequeno V no fundo do canal, ok? Então você passa na serra, um corte que não atravessa a madeira, né? Você tá fazendo um rasgo, vai ficar o quê? Um V no fundo do rasgo. Vocês viram aqui, que quando eu bati com o formão aqui, sem cortar a lateral antes, aconteceu o quê? Lascou toda a borda da madeira, né? Já aqui, o que que eu fiz? Eu bati com o formão pra cortar as fibras, depois eu vim limpando o meio. E o que que esse dente com essa ponta pro lado faz? Essa ponta, ela corta as fibras da madeira, porque é a primeira parte a entrar em contato com a madeira, tá? Então ela vai fazer um corte aqui, deixar um corte limpo, e o restante do dente vai tirando o miolo, tá certo? Então, por isso que pra corte transversal as fibras da madeira, você precisa usar um disco com dentes alternados. E com uma quantidade razoável de dentes aí. Esse tipo de dente aqui, você vê que ele é o quê? Totalmente reto em cima. Então, esse disco é o chamado disco de dente com dente de topo reto. Enfim, caiu o fundo, mas tá bom. Vocês viram aqui, que quando a gente tá cortando a madeira de comprido, tá? No sentido das fibras, um dente, um disco com dente de topo reto, como eu fiz com o formão aqui, e o formão é o quê? É um dente de topo reto, tá? Um único dente. Então você vê que não lasca a borda da madeira, tá? E corta de forma mais eficiente. Então, pra cortar de comprido a madeira, o ideal é um disco com dente de topo reto. Eu sei, é difícil de achar no Brasil. Mas o ideal é um disco de topo reto com poucos dentes. 24 dentes num disco aí de 10 polegadas, 250 milímetros, é mais que suficiente pra você cortar a madeira de comprido. Aí você me pergunta, pô, vou ter que ficar trocando de disco toda hora que eu fazer um corte ou outro diferente? Cara, a princípio vai. Se você quiser excelência nos dois tipos de corte e também eficiência, vai. Porque quando você corta a madeira de comprido, você tá cortando ao longo das fibras da madeira. Então você percebe, esses aqui são cavacos que saíram da serra, tá? Então você vê, é um cavaco comprido, tá joia? E se o disco tiver muito dente, esse cavaco vai entrar no meio do dente ali, vai entupir, vai gerar atrito, vai gerar calor, vai queimar madeira, tá? Não vai funcionar de jeito nenhum. Então por isso que eu falo, pra cortar madeira de comprido, ideal dente de topo reto, 24 dentes no máximo, num disco de 250 milímetros, ok? A não ser que você corte madeira muito fina, ok? Aí você pode pôr um disco aí de 36 até 48 dentes. Mas no geral, pra uso geral, cortar de comprido, 24 dentes, de preferência de topo reto. Aí você fala, pô, não encontro dente de topo reto. O que eu vou fazer? Tá, compra um disco de dente alternado, mas cujo ângulo de afiação dele seja baixo, tá vendo? Tá, compra um de 24 dentes com o ângulo de afiação baixo, tá? Aquele disco de MDF que eu comentei com vocês ontem, que eu falei que ele é mais pontudo, o ângulo de afiação dele é bem pontudo assim, sabe? Então, não vai servir pra cortar de comprido a madeira, ok? Principalmente porque esses discos com esse tipo de dente, vem muito dente, tá? 60 dentes, 80 dentes, então não serve pra cortar de comprido, tá? Não precisa nem perguntar. Quando vocês entendem o princípio da coisa, já fica claro na cabeça de todo mundo. Mas ao mesmo tempo, esse disco aqui que eu falei que ele é bom pra MDF, ele também pode ser usado pra você cortar a madeira nesse sentido aqui. Ele dá um acabamento excelente na madeira, tá? Principalmente madeiras mais finas e mais macias, porém ele perde a afiação muito rápido. Tem uma pontinha aqui, essa pontinha é bem frágil, então ele perde a afiação mais rápido. Mas pode ser usado em madeira, esse disco pra MDF com disco com dente pontudo, pode pra cortar de travessado, no sentido contrário das fibras. Aí você fala, pô, não quero ficar trocando de disco toda hora, o que que eu faço? Cara, aí você vai comprar um disco com dentes alternados, afiação, o ângulo de afiação baixo, tá? Não o pontudo pra MDF, com cerca de 48 dentes, ok? Então ele vai cortar uma madeira de comprido, mais ou menos, tá? Pode ser que queime às vezes, se for uma madeira muito dura, muito alta, muito grossa, e vai cortar de forma razoável atravessado. Então seria um disco pra uso geral, tá? Agora se você quiser excelência nas coisas, usa um disco pra uma coisa, outro disco pra outra. Aí você me pergunta, não tem algo melhor ainda do que usar um disco comum de 48 dentes pra uso geral? Tem. É o chamado disco combinado, tá? Esse aqui é um freude, chamado combination sal, tá? Você vê que ele tem grupos de 5 dentes aqui, entre cada grupo tem um buraco maior. Esse buraco maior é o quê? Pra caber mais cavaco quando você estiver cortando a madeira de comprido. O primeiro do grupo de 5 dentes, onde tem o espaço, o vale maior aqui, pra entrar mais cavaco, ele é de topo reto, vocês estão vendo aqui? Aí depois tem um alternado pra um lado, um alternado pro outro, pro outro, pro outro, tá? Então tem um disco, um dente de topo reto, seguido de 4 dentes alternados. Esse disco aqui de 250 milímetros, ele tem 50 dentes, tá? Então, ele serve pras duas coisas, pra você cortar madeira de comprido e lateralmente. Ele é tão eficiente quanto usar dois discos separados? Não. É um pouco menos eficiente, tá? Ele não corta tão bem de comprido, se for uma madeira grossa, dura, e deixa a desejar um pouco no acabamento, cortando de travessado, se for uma madeira macia. Madeira macia lasca mais fácil. Mas, enfim, é um disco que você pode deixar praticamente o tempo inteiro na máquina. Infelizmente, a Freude não traz esse disco pro Brasil. A única forma de você comprar é importando lá de fora. Outra coisa que eu queria falar, o ângulo de ataque do dente, tá? Você pega do centro da serra, uma linha reta, você vê que esse dente aqui, ele está o quê? Inclinado pra frente. Tá? Isso aqui é chamado de ângulo de ataque positivo. Então, quando você tá passando uma madeira aqui, principalmente comprido, o próprio dente ajuda a segurar a madeira contra a mesa da serra. Então, nesse caso aqui, principalmente o quê? Porque geralmente sua mão tá longe, tá? Então, o próprio disco ajuda a segurar a madeira. Já discos pra MDF, eles geralmente têm ângulo de ataque negativo, ele fica caído pra trás aqui, tá? Não tanto, tá? Mas fica um pouco caído pra trás. Se você usar pra cortar a madeira de comprido, a madeira vai ficar subindo na mesa, tá? Aí você tem que ficar forçando pra baixo, vindo com a mão perto da serra, é até perigoso. Já quando você vai cortar de atravessado, já não tem tanto problema, porque geralmente você tá apoiando a madeira aqui, né? Você tá empurrando com o goniômetro aqui, apoiando a madeira aqui. Ou com o carrinho. Então, por isso que discos pra MDF podem ser usados pra cortar madeira de lado, mas não de comprido.